Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Encontro de Fadistas da Ilha do Feial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. É da Ilha do Feial e vai-nos cantar o tema que se titula António Batista. Ele, para além de fadista, é também organizador deste evento. Então eu chamo ao palco o António Dias e peço uma salva de palmas para ele. A noite era breve, de medos tamanhos, sou ele e o céu. Em terras de estranho, os olhos cansados, batiam saudades, coração nas mãos, batendo ansiedade. E o burro carregado, a fronteira à vista, e o medo agarrado ao contrabandista. António Batista foi contrabandista, em terras de Espanha. Desde pequenino, conhece o caminho, o frio se apanha. Veridas estreitas, os olhos à estreita, à espreita do perigo. António lá ia, naquela agonia, não guarda escondido. Ai, falha-me Deus, dizia baixinho, tão grandes os céus, tão longo o caminho. Dormia em segredo, à beira do rio, e a manta do medo, tapava-lhe o frio. Vestia a coragem, de quem vai morrer, ao passar a fronteira, e o vira nascer. António Batista foi contrabandista, em terras de Espanha. Desde pequenino, conhece o caminho, o frio se apanha. Veridas estreitas, os olhos à estreita, à espreita do perigo. António lá ia, naquela agonia, não guarda escondido. Veridas estreitas, os olhos à estreita, à espreita do perigo. António lá ia, naquela agonia, não guarda escondido. Obrigado. António lá ia, naquela agonia, não guarda escondido.